O programa Idiomas Sem Fronteiras oferece curso de inglês para universitários e cursos de português para alunos estrangeiros. As vagas estão abertas até 18 de julho. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Priscila Terezo, que tem as informações. Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. No total, são 1.420 vagas para os cursos de inglês em 18 universidades federais e 485 vagas para os cursos de português para estrangeiros em 13 instituições também federais. Podem se candidatar no programa Idiomas Sem Fronteiras os alunos de graduação e pós-graduação, técnicos e professores dessas instituições de ensino, estrangeiros que tenham CPF e vínculo com alguma universidade parceira do programa e professores de idiomas da Rede Pública da Educação Básica. Os interessados devem se inscrever no sistema Idiomas Sem Fronteiras aluno pelo site do programa. Nesse site é possível conferir o edital completo e quais são as instituições com ofertas de vagas. As aulas presenciais são gratuitas e a distribuição dos alunos é feita depois de um teste de nivelamento online na plataforma do programa. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.